Tomada 2 Cláudia e Jarbas, esse sou eu Apenas um plebeu Que não sabe nem cantar Muito menos sabe dançar Cláudia e Jarbas, prestem atenção Na convocação Se me chamarem para testar Eu não vou negar E vamos dançar para vocês! Cláudia e Jarbas, não se equivoquem na convocação Nem Fred Astaire, nem Bruce Lee Apenas Milton Levy Agora eu cansei E vou vomitar E vamos lá E aí Tchau, tchau.